O PESCADOR A celebração dessa missa Então ele acabou, depois de um certo tempo Em observar, acabou cochilando Dormindo depois de observar Essa suposta missa que estava sendo celebrada E quando acordou, já próximo ao dia Amanhecer, quando ele olhou, não tinha mais nada Era só formação rochosa e mato No lugar Então nós estamos agora situando Um caso muito impressionante, interessante Que ocorreu em Teresina, capital do Piauí Com esse cidadão Então, conhecido como Caso Darlan Para quem não conhece Darlan, eu não sei atualmente Mas na época ele era um professor de física Era muito cético em relação ao fenômeno ufológico Mas aproveitou o seu conhecimento Em leis da física Para observar O contato que ele teve juntamente Com a sua esposa Então, num certo dia, no dia 4 de março De 2005 Ele tinha que acordar muito cedo Porque a esposa iria fazer exames Exames que mulheres fazem de rotina E ela primeiro abriu Daí você tem a imagem da janela De onde ele observou esse objeto E primeiramente ela abriu a janela E chamou ele rapidamente Darlan, vem ver o que eu estou vendo aqui Ele, com muito sono ainda Disse para ela voltar a dormir Que o dia ainda nem tinha amanhecido E ela insistiu demais Então ele pegou o óculos e correu para a janela Quando ele chegou na janela Ele observou esse objeto Discoide Nós fizemos aqui um desenho Representativo Do objeto que ele observou Ele tinha aproximadamente 25 metros de diâmetro Que jogava, projetava uma luz sólida para baixo Ele disse que a luz Você dava a impressão que você poderia tocar Não é uma luz como a gente projeta de uma lanterna Mas que dava a impressão que você poderia tocar E que em volta desse objeto Tinha como se fosse um grau Ou seja, algo semelhante àquela turbulência Que um submarino tem dentro d'água Quando ativa a sua turbina Ele disse que era uma espécie de turbulência E que de imediato ele tentou manter um contato com isso Com esse objeto Ele pediu para que a esposa acendesse E apagasse a luz do apartamento Para que aquele objeto se tocasse E pudesse se analisar também Ela também ficou apavorada com essa proposta dele Mas acabou aceitando e foi lá E ficou acendendo e apagando a luz De imediato o objeto percebeu esse movimento luminoso E disparou em uma velocidade para o alto E que ele só pôde observar só um pontinho Bem menor Por cima das nuvens Ele disse que é interessante Que quando saia do apartamento Que olhava de fora Não conseguia ver o objeto E quando ia na janela e olhava Ele conseguia ver perfeitamente o objeto